Fala viajantes! Então, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar a manta asfáltica. Como vocês viram nos últimos episódios, a gente pintou já ela, ela está toda pintada, foi tapado os buracos que tinham originais aí da carroceria, tratado alguns podres, então foi feito todo esse trabalho. Agora, então, a gente vai começar a botar o isolamento no chão, a gente vai ver de encomendar aí também o isolamento para as paredes e para o teto. A gente vai botar o proletileno, não sei falar o nome certo, que é o mesmo usado que eles fazem para vedar os carros frigoríficos. A gente vai usar isso aí no teto também. Então, bora colocar isso aí, e aí vamos mostrar para vocês. Que tal o frio de Yacuzco aqui? É, agora é bem na época que está começando, então, no outono, indo para o inverno, né? E semana que vem, no dia que está sendo gravado esse vídeo, que dia que é hoje? Hoje é... Hoje é 12. Hoje é 12. 12 do 5. Semana que vem está marcando para nevar, então aguarda aí que daqui a pouco numa dica nossa aí sai neve. É, quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Então, bora, vamos meter a mão na nossa, né? Vamos ver como é que é instalar essa manta asfáltica. Bora, mas primeiro vamos limpar. Bora. Então, viajantes, a gente colocou aqui a nossa manta asfáltica. Ficou bom, ficou uma... Mas é a primeira, né? A gente está aprendendo, e aí daqui para o final aqui a gente já teve um aprendizado. É, a gente melhorou, e o que que acontece? Está vendo lá que faltou, né? Porque a gente cortou o coisa, a gente esqueceu que teria essas curvinhas. Então, a gente calculou reto e esqueceu. Então, o que que acontece? Já é tarde, nós levamos, acho que quase uma hora para botar só essa tira. Deixa eu ver, é um pouco mais. É um pouco mais? É que até é organizar as coisas. É, agora é 10 para as 8. 10 para as 8. É, mas é que a gente teve que aspirar e tal, é. É, a gente aspirou tudo. Então, bota que a gente começou umas 7 horas. Então, a gente levou uns 40 minutos para botar essa tira. Mas, a gente conseguiu melhorar no final porque a gente adaptou o processo ali. É. Só que a gente vai voltar, hoje é uma quinta-feira, na 8. Então, nós vamos voltar no sábado. No sábado, nós vamos pegar o dia inteiro. Acho que a gente termina isso aqui, o dia inteiro bem pegado. A gente já pegou as manhas. E, graças a Deus, essas horas eu não reclamo da minha avó não ser tão mais comprida. É, pá, quer peçar raiva, vem botar a mão das fadas. Essa naena, vocês vão conhecer que ela é dramática. Então, fala o seguinte. Conseguiu, né? Ele, né? Para nós, vai ser alguns dias e para vocês vai ser um tempo e a gente volta aqui. Tá bom? De novo na manta asfalte. Na manta asfalte, nós vamos terminar nesse vídeo de colocar a manta asfáltica. Isso aí. Bora. Bora. Então, foi. Um corte. Então, viajantes. Hoje já é sábado? É, já é de tarde. Não conseguimos vir aqui pela manhã. Mas, agora, a gente vai começar. Tá um pouquinho barulhento porque a avó tá ligada, deixando ela dar uma esquentada, né? Tá tempinho parado. É uma semana que a gente não roda com ela. Já faz mais de um mês aí. A gente não roda porque ela tá, ó. Se vocês olharem, ela tá sem banco. Mas, agora, a gente vai botar os bancos. Já tá tudo limpo. Vamos começar a montar ela. Porque a gente tem que ir ver pra pegar as madeiras e tal. Mas, isso é papo outra história. Então, vamos continuar aqui. A gente já deu uma melhorada na hora de instalação. Vamos ver como é que vai ser. Vou botar aí vocês na time-lapse. A gente vem aparecendo nos feedback aí. O que a gente tá sofrendo pra colocar essa bendita manta asfáltica, né? É, isso aí. Bora lá, então. Então, bora continuar. Foi! Então, pessoal. Seguinte. Nós calculamos uma aula manta asfáltica. Fáltica? Fáltica é bom. Manta asfáltica. E, bom, vocês podem ver a evolução. Abaixa aqui, por favor, cinegrafista. Ó, aqui foi a primeira vez. A gente colocou torto pra burro. E aqui foi a segunda. Não, aqui foi a segunda. É, não, essa aqui. Ah, é. Essa aqui foi a segunda. É mais enrugadinha. É, a gente exagerou no calor. Aí, essa aqui a gente já... Daí, daí a gente veio pra essa aqui, ó. Essa aqui melhorou, ó. Daí, aqui a gente foi melhorando. Olha, aqui já tá bonito. É, a gente já foi melhorando. Então, deu pra fazer basicamente metade da van. Então, agora, a gente vai providenciar as manta asfáltica. Vai ter que providenciar mais uns dois rolos pra fazer aqui. Essas portas que vocês estão vendo que tá tudo riscada, a gente vai mandar pintar. Porque, como vai aparecer em volta, vai a madeira aqui, né? Vai uma madeira aqui pra dar o acabamento. Então, a gente vai mandar pintar. Só tá combinando aí de ver essa questão. E também tem essa outra porta aqui, que ela tá... Que ela também vai ser pintada. Então, é isso aí. Pra vocês vai ser um take. Pra nós vai passar-se alguns dias ou semanas. Espero que dias, né? Porque a gente tem que montar essa vó logo. Então, eu vou comprar. Tem um monte de coisa pra comprar aí. Comenta o que tu tá achando. Qualquer dica e sugestão é bem-vinda. Sei que daqui a pouco tu vai dizer, Nossa, mas é muito fácil. Mas nós estamos aprendendo. Então, isso faz parte. O importante é ficar bem coladinho. Não vai aparecer isso aqui. Porque vai vir as madeiras em cima. Pra fazer o nosso piso. Então, a gente vai impermeabilizar as madeiras. E vai vedar tudo. Então, isso aqui é pra ajudar a não ficar umidade entre a madeira e a lata. Pra não ter perigo de apodrecer. Então, daqui a pouco a gente volta. Bora! Bom dia, pessoal. Vocês viram que está claro, né? Estamos de dia. Hoje já é sábado. Onde nós terminamos toda a parte do chão. Como vocês acabaram de ver. Agora, a senhora ainda tá fazendo as laterais. Eu tava deixando aqui pra organizar umas coisas. Ontem a gente conseguiu dar acabamento aqui. E... Dá bom dia aí. Bom dia, viajantes. Como é que vocês estão? Aqui estamos congelando. Hoje até que tá melhor, né? Hoje tava congelando. Hoje até que tá bom. Não, tá bom. Tem sol. Pega solzinho de manhã. Dá pra vocês terem uma ideia. Que então aqui agora de manhã começa a pegar sol. E... O dia hoje promete. A gente aí tá bolando umas ideias. Quer trazer umas coisas engraçadas aí. Pra vocês. Esse aí é papo pra outros capítulos. Não sei se já saiu. Ou vai sair. Mas então... Se saiu eu vou botar aqui no vídeo. Se não sair, fica acompanhando aí. Que vai umas coisas bem engraçadas. Uns desafios pra aquela moçada. Então... Bora continuar estalando a manta hoje. Então pessoal. Continuamos aqui. A Serena hoje ficou mais na lida da manta asfáltica. E o que que eu fiz, né? Pra vocês não dizer que eu não trabalho, né? É o seguinte. Aqui, ó. Eu peguei e limpei todo o chão. Colocar mais nas... Colocar mais nas... Nas de cima. Nessa do meio aqui. E ver se consegue completar. É, eu não coloquei ali ainda por causa que ali é mais estreita. Ah, e também eu acho que... Sabe o que acontece? Deixa essa aí. Porque eu acho que aí vai uma janela. Ah, é verdade. É, na verdade a lata tem que colocar porque lá vai uma pequena, né? Se a gente for fazer do layout que a gente quer. Dependendo do outro layout vai uma daquele lado também. Mas é bom ter porque daí deixa a lata mais firme pra hora de cortar. Ah, tá. Beleza então. Tá? Mas daí só deixa aqui. Pode deixar sem fases lá pra completar lá. Tá. Talvez aí nós encomendamos mais. Então, continuamos aqui. Então pessoal, vocês viram que a gente estava instalando o carpete. Agora a gente já está com os bancos. Isso já se passou algumas semanas. Acabou o manto asfalto com umas duas vezes. A gente calculou. A gente ficou com medo de comprar mais. Então a gente já comprou, já chegou. A gente está parado no final do último take que vocês viram. Então eu vou mostrar aqui só pra vocês, ó. Então falta ainda colocar mantas fáceis na lateral e no teto. Mas a gente não vai se enrolar nisso porque agora é rapidinho. A gente vai partir pro próximo passo que é a instalação do assoalho, né? É isso aí. A gente vai começar agora a vim com as madeiras, né? É. E olha, até a gente conseguir aprender, né? Instalar a manta asfáltica. A gente levou um baile. Uma porque aqui agora a gente está no frio e é mais difícil pra ela se trabalhar, né? Ela fica mais... não solta a cola. E outra porque a gente não tinha habilidade. Mas depois da segunda, da terceira tira que a gente instalou, a gente já foi pegando do jeito. Isso, vocês viram no vídeo e a gente demorou bastante tempo porque a gente teve uma semana bem ruim, né? É, bastante frio e chuva. Mas agora logo a gente já termina e parte pras madeiras do chão dele. É. E também uma coisa bem interessante é, se tu reparar, a gente está, vamos dizer assim, bem vestidos, né? Por quê? Porque vai acontecer uma coisa diferente hoje. A gente vai trazer talvez no próximo quarta-feira ou no sábado, não sabemos. Então talvez a gente dê uma pausa na construção no próximo vídeo e apresente isso. Mas pra tu saber o que vai acontecer, tu tem que acompanhar esse canal aqui, né? É, então se tu ainda não é inscrito, aproveita já, te inscreve, ativa o sininho pra ser notificado quando sair essa ocasião aí que a gente está indo especial. E compartilha também com um amigo que também possa querer acompanhar essa nossa aventura aí na construção e as nossas dicas de viagem aqui da Serra Gaúcha por enquanto, né? Comenta o que tu está gostando aí da construção. Dica e sugestão é bem-vinda. Se tu quer spoilers, acontece lá no Instagram. E a gente termina mais uma etapa da nossa casinha, que é a manta asfáltica, né? Então, eu saí... Viajando. Fui! Fala, então, né? Viajando. Ela ia começar o vídeo. A pessoa, a Fê... Dinomundo. Tá, dá um tempo, fica em silêncio. Foi? Então, pessoal... Vai ter mais um vídeo. Meu Deus, deleita demais. Tô cansada. De novo. Tchau.